Música Vamos encontrar uma coisa bem doida aqui na vila do Minecraft Eu fiquei sabendo que temos uma vila aqui um pouco diferente do convencional Quer dizer, um pouco não, muito diferente, isso mesmo Ela tem uma coisa que todas as outras vilas não tem E eu nem vou contar pra vocês porque vocês vão saber logo logo É um segredo e é uma coisa, como que eu posso dizer, gigantesca, gigantesca dentro da vila Todos sabem que as vilas normais, elas são assim Tem as casinhas, tem o ferreiro, também tem os villagers lá, normalzinhos Só que nessa vila não é só isso que tem não, hein? Ai, 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 ai Lá nós temos também uma casa gigantesca Isso mesmo que você ouviu Nós temos uma casa da vila que é gigante E ela é maior do que o normal Muito maior que o normal pra falar a verdade, né? Ah, pera aí, deixa eu só derrotar esse zumbizão aqui Sai daqui, zumbizão sai daqui Vamos comer a carninha dele pra recuperar também Porque, nossa, é um apocalipse agora Agora é um apocalipse zumbi Que isso? Que isso? Toma Coma muito, coma muito Nossa, comei De trás, de trás, pera Sai daqui que eu tô explicando pro pessoal, zumbi Zumbi, pode parar, por favor Pode parar que eu tô explicando aqui pra galera O que que a gente vai encontrar hoje, galera Vamos lá, ó Deixa eu contar pra vocês Não vou guardar mais segredo Nós vamos encontrar aqui Uma casa gigante na vila Então, se você quer ver essa casa Deixa o seu like aqui nesse vídeo Porque o seu like Me ajuda muito, muito, muito A gente chegar no 1 milhão de inscritos Porque o like no vídeo Faz o vídeo chegar pra outras pessoas E também se inscreve aqui embaixo Clica no botão vermelho de inscrição Se inscreve e ativa o sininho Que é muito importante Vamos lá, a gente tá quase chegando em 1 milhão E eu quero agradecer todo mundo que já tá inscrito Tá acompanhando os vídeos E você que ainda não tá Pode acompanhar aí Que vai ser bem legal Tenho certeza que você vai curtir Todas as aventuras que nós temos Tá bom? Vamos lá, ó Vamos aqui em frente Porque eu já sei que a nossa vila Fica bem lá pra frente Ela fica bem pra cá, ó Mas tem um problema, né? Como que eu vou ir pra casa mais alta da vila Sendo que eu não tenho Ferramentas nem nada do tipo Vamos começar aqui Aqui tá... Peraí! Já vi! Que que é isso aqui? Olha o tamanho disso daqui, galera É uma casa gigantesca de villager Nós temos aqui as casinhas normais Tá vendo? Casinha normal Villager fica dentro Nós temos aqui um golem de melancia Temos aqui uma casinha de madeira normal, ó Tem nada até dentro E aqui nós temos essa outra casinha Que inclusive... Cadê a porta dela? Ah! A porta da casa dos villagers está presa aqui dentro Pera, eu preciso salvar Tem um villager preso aqui Senhor villager, pode sair agora, tá bom? Fica tranquilo Eu vim aqui pra ajudar essa vila aqui Eu vim pra salvar todo mundo que precisa da minha ajuda E eu fiquei sabendo Que lá em cima Tem alguém que precisa da minha ajuda Não sei se é um villager Se é algum animal, alguma coisa Mas essa vila nós podemos ver, né? Que ela é uma vila bem diferente Não é nada normal Nada convencional Igual as outras Porque as casinhas aqui, ó São pequenininhas E essa é gigante Vamos lá Eu vou bolar um plano aqui Pra gente subir lá Deixa eu ver Vamos pegar madeira Fazer uma picareta E simplesmente a gente pega blocos E sobe O jeito mais fácil possível Vamos lá Eu preciso pegar pelo menos Quatro madeirinhas Pra gente evoluir aqui As nossas ferramentas Da jeito Do formato mais rápido possível Para que a gente possa subir Lá no topo E eu também preciso fazer um jeito De descer mais rápido Porque pode ser que tenha Uma trap Imagina se a gente chega lá E aquilo ali é uma armadilha Pra pegar todos os invasores Que quiserem entrar Dentro da vila Então eu vou fazer isso Vou fazer uma trap E olha Conseguimos aqui já uma picareta de ferro Dentro do ferreiro E eu preciso fazer Um jeito de escapar Da forma mais rápido possível De lá de dentro Então vamos quebrando algumas pedras aqui E eu já estou até com uma ideia Nós vamos fazer o seguinte A gente precisa cair lá de cima Sem levar dano Então pra isso Pensa comigo Nós precisamos de água Isso mesmo Se a gente colocar água ali embaixo Nada vai nos acontecer Só que como que a gente vai conseguir Pôr água aqui embaixo Inclusive Cadê a porta disso? Deixa eu ver A porta está desse lado aqui E olha A gente precisa que a água Chegue desse lado Então eu já pensei em tudo Galera Vamos fazer o seguinte Eu vou fazer essa água aqui Escorrer daqui E descer até lá Vamos lá Preciso quebrar esse bloquinho aqui Essa água vai descer daqui E vai cair lá Isso Ecoa Assim Beleza Até aqui Aqui a gente quebrando o bloco Ela já vai ecoar mais um pouco Pra lá Aqui Não 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 Pera 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 aí Pera aí Não deu certo não Deu certo não Aqui E eu preciso fazer uma ferramenta Antes que acabe aqui Nossa 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 rota de fuga Agora a gente precisa criar A nossa rota de chegada Pra ir lá pro topo Pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se já está certinho Está certinho Olha Dá pra gente pular De lá de cima Até aqui embaixo Isso Já vai nos ajudar bastante Agora sim A gente pode fazer Um formato Para subir ali Deixa eu ver Como que a gente pode fazer isso Se eu quebrar aqui Olha Por dentro É totalmente aberta Vamos colocando blocos Assim Que galinha é essa aqui Uma galinha esqueleto Eu nunca vi isso Na minha vida antes Uma galinha esqueleto É a coisa mais estranha De todas Vamos subir Sobe Nossa O problema é que aqui está bem escuro Então eu vou fazer O que Vou colocar aqui Essa pedra E vamos quebrando Alguns buraquinhos Aqui nas paredes Pra que fique claro também Pra que a gente consiga Enxergar O nosso trabalho Aqui que a gente está fazendo De chegar lá no topo E olha Vou falar pra vocês Que eu estou ansioso Pra saber O que que tem ali Comenta aqui Pausa o vídeo agora E comenta aí O que você acha Que vai ter lá no topo E também Comenta se O Rubinho vai conseguir escapar Se for alguma coisa de ruim Comenta muito aí Eu quero saber Qual vai ser a opinião De vocês Vamos nessa Falta acho que só mais umas 15 pedrinhas Coisa do tipo E a gente já consegue chegar Lá no topo E descobrir O que que tem ali Pronto Pegamos aqui 16 E agora sim Agora é a hora da verdade Vamos lá Sobe aqui E pior que agora ficou de noite Aqui na vila Então não é bom Não é nada bom Então eu vou fazer o que Vou colocar aqui um efeito Pra gente Isso Efeitinho Pronto O efeitinho vai fazer Com que a gente enxergue Durante a noite E no escuro Isso vai ajudar Mil por cento Aqui na nossa aventura Sobe aqui de pedra Mais desse lado aqui também Ai Nossa Tá bem difícil Tá bem difícil Chegamos no topo Galera Chegamos no topo Vamos quebrar aqui E ver o que que tem aqui em cima Ah Que isso Tem apenas um villager aqui em cima Eu não acredito Só isso Olha a altura Que nós temos aqui Galera Dá uma olhada disso É muito alto Nossa É muito perigoso Isso aqui A gente tem que tomar muito cuidado Pra que a gente não caia E não derrube O nosso amigão villager Então faz o seguinte Comenta aí Qual vai ser o nome Do nosso amigão villager E agora Ele pode até seguir a gente Deixa eu quebrar Essa porta aqui Pra que ele possa descer Junto comigo Lá pra baixo Na aventura Vamos nessa amigão A galera já vai te dar o nome Então você precisa vir Não precisa ter medo Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Pra você vir Na maior tranquilidade possível Pode vir aqui Já tá tudo pronto amigão Vem 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 Cadê Ele não tá me seguindo Vem Pode me seguir Pode vir Vem cá Vamos descer Eu acho que eu vou pular sozinho Já que você não quer ir Vai ficar em cima da torre Então vamos lá Um Dois Três E fui Ai que isso Não 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 Pera Ele veio também Uhul Amigão Amigão Vem me segue Me segue Vem cá Vem cá Olha só Galera Conseguimos subir No topo Da super casa Dos villagers Que é muito alta Olha isso Não Olha a altura Vamos lá Amigão Villager Vem cá Sobe aqui Deixa eu te mostrar O tamanho da torre Que você tava Olha isso Galera É muito alta Você acredita Que você tava Lá no topo Lá em cima E você teve coragem De pular Mais ou menos 35 blocos De altura Villager Sério Você foi muito corajoso Então você pode ser O novo explorador Do nosso time Galera É o seguinte Tem o nosso novo canal Aqui na descrição Que é o canal Os Exploradores Onde eu O meu amigo KM O meu amigo Rafinha Estaremos colocando Vários vídeos Todos os dias Lá também De super aventuras Novas Que nunca foram vistas Aqui no Minecraft Aqui no Youtube Então Entra lá Se inscreve Vamos bater 100 mil inscritos Lá Logo logo Tá bom E também Se inscreve Aqui no meu canal Pra gente chegar Em um milhão Então é isso Apertem os cintos E até a próxima aventura Uhul Tchau 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 Tchau.